Olá, bom dia! Agora 9 horas e 34 minutos está no ar o Direto da Redação com notícias de Rio Claro e região. E começamos falando do caso que chocou a cidade de Rio Claro. O corpo do atirador Kleber Fidelis, de 19 anos, que morreu ontem com um tiro de fuzil no peito, está sendo velado no cemitério Parque das Palmeiras, aqui em Rio Claro. O horário e local do sepultamento ainda não foi confirmado pela família. O Exército esteve ontem em Rio Claro para iniciar as investigações que irão apurar os motivos da morte do rapaz, já que a instrução no tiro de guerra não acontece com a arma municiada, ou seja, os atiradores aprendem a manusear a arma descarregada, sem projétil. É preciso saber como o jovem conseguiu essa munição, que é de uso exclusivo do Exército. A arma utilizada pelo jovem foi apreendida e encaminhada para o 2º Batalhão do Exército. Ela também será periciada. O resultado da investigação deve levar 40 dias para ficar pronto. No tiro de guerra da cidade, o Estado é de luto. Hoje estão sendo realizadas apenas atividades administrativas e os trabalhos com demais atiradores devem ser retomados na próxima segunda-feira. E mudando de assunto, a Prefeitura de Rio Claro prorrogou o prazo de adesão ao Programa de Pagamento Incentivado da Dívida Ativa, o PIDE. Agora o contribuinte tem até o dia 29 de novembro para aderir. Para fazer adesão ao PIDE, é preciso procurar o Atende Fácil, que fica na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3, no centro, das 8h30 às 5h da tarde. É preciso levar documentos pessoais, comprovante de endereço e se o imóvel for adquirido recentemente, também o documento de aquisição com firma reconhecida. É possível negociar as dívidas com a Prefeitura e com o DAE e parcelar em até 60 vezes o débito. Os descontos de juros e multas variam de 30% a 100%. E ainda sobre impostos, para Limeira uma boa notícia. É que foi sancionada pelo prefeito a proposta que altera a lei e isenta alguns contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Agora estão isentos os limerenses assistidos pelo amparo assistencial ao idoso ou deficiente. A norma atualiza também a redação da lei de 1993, aprovada há mais de 20 anos. Principalmente em relação às doenças que surgiram nos últimos anos, garantindo assim um direito constitucional de isenção do IPTU aos deficientes e pessoas com doenças crônicas graves, além de parte dos idosos. E no Ação Imediata você confere as notícias policiais. Em Limeira, uma criança de apenas 12 anos foi apreendida mais uma vez pela Guarda Municipal envolvida com o tráfico de drogas. Ele é um velho conhecido da GM e estava com 130 flaconetes de cocaína, além de algumas porções de maconha. Segundo a guarda que atendeu a ocorrência, o menino já foi flagrado em pelo menos outras duas ocorrências semelhantes, mas como era menor de 12 anos, não podia ser imputado a ele nem ato infracional. Os detalhes dessa ocorrência você confere no Ação Imediata, que começa ao meio dia e meia. O Direto da Redação volta logo após o Ação Imediata. É o jornalismo da TV Claré, sempre perto de você.